Salve, salve galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Galera, comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo sob controle, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o Wagner. Não tenho o que fazer, é esse rostinho mesmo, galera. É que é meu primeiro vídeo que tô postando aqui no canal, galera, mostrando o meu rosto, mostrando eu, no caso. E sempre meus vídeos aí eu faço gravando áudio, né, geralmente, então esse vai ser o primeiro de tantos e tantos outros que eu vou tá postando aí, beleza? Galera, eu sou o Wagner do canal X-Play WWE, beleza? Agora você sabe de quem se trata, né? Galera, o meu vídeo que eu tô fazendo hoje aqui pra vocês é a respeito daquela ACC que eu comentei aí nos outros dois vídeos atrás que eu postei, que se desse os 400 inscritos no meu canal, ia tá sorteando ela a conta aí do Exterminador, que ela tem mais de 400M em ficha, tem mais de... tem seis lendários já desbloqueados, tá desbloqueando mais três, se eu não me engano, aqui de cabeça é o Lâmina de Cristal, o Plasma, faltando duas peças aí pra pegar o Arcont e faltando uma peça pra pegar o Arcanjo, né? Pra mim é um destaco mais top do jogo do 8B. Galera, enfim, quem ganhar vai saber da ACC que tô falando e vai ver lá. É, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que aqui fala, aqui cumpre, não tem esse negócio de enrolação, entendeu? Então eu falei que se chegasse aos 400 inscritos, até eu pensei que ia demorar aí uns 15 dias, né? Mais ou menos pra mim conseguir, mas galera, explodiu, entendeu? Foi de quinta pra cá, depois que eu gravei os vídeos, tenho aqui cinco dias nem isso, galera, já tamo em 470 inscritos e eu fico feliz, eu fico contente, galera, por isso está indo, galera, porque eu quero que o canal cresça, quero que o canal evolua, quero que o canal suba, galera, beleza? E eu fico feliz por você tá me ajudando aí, tá curtindo meus vídeos, tá compartilhando, tá comentando, né? O teu comentário vale muito, galera, nos meus vídeos, beleza? Então é assim, ó, o que que eu quero fazer aqui, antes de eu falar sobre a CC, eu quero mandar um salve pros meus irmãos, que meus brothers que tão me ajudando aí, que, cara, sinceramente, vocês são demais e vocês são top, galera, eu quero mandar um salve pro meu amigo Alex, tá divulgando legal nas plataformas aí, nos canal, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, o meu amigo Alex, ele tá top, galera, muito obrigado, um salve pra você, Alex, quero mandar um salve pro meu amigo Iago, quero mandar um salve pro meu amigo Victor Mendes, mandar um salve pro meu amigo Zequias, mandar um salve pro meu amigo Breno, mandar um salve pro meu amigo Marcos e mandar um salve pro meu amigo Rian, beleza, galera? Vocês são demais, galera, vocês são top aí, vocês me ajudaram aí, desde o início, tão me ajudando, tipo, ó, tão divulgando o meu canal, galera, tão falando pra galera se inscrever, isso é top, galera, eu não tenho como agradecer vocês sem palavras, mas, galera, sinceramente, de coração mesmo, muito obrigado, beleza, gente? E falando sobre a conta, então, o sorteio, galera, vai ficar agora pra domingo, dia 10 de novembro, às 13 horas da tarde, ao vivo, aqui no canal, beleza? Eu vou recapitulando, então, o sorteio dessa, você sei que eu falei, quando tiver seus 400 dias a sortear, vai ser domingo agora, é, o dia 10, né, agora de novembro, às 13 horas, ao vivo, aqui no canal, beleza? E, galera, então, ó, hoje é terça-feira, ó, tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo até meio-dia ainda, beleza? Corre lá, se inscreve, comenta aí, eu quero, vai que você seja o mais novo ganhador dessa linda CC, beleza? Comenta lá, eu quero, e eu vou tá sorteando ao vivo aqui no canal, se você ganhar, eu vou entrar em contato, pedir o número do teu WhatsApp e vou tá passando essa conta pra você, beleza, galera? O vídeo de hoje foi pra falar sobre isso e mandar um salve pro meu irmão que tão divulgando legal meu canal, continue assim, vocês são demais, galera, vocês estão no meu coração, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, ah, se inscreve pra mais vídeo aí no canal, beleza, galera? Fui, tchau, fiquem com Deus!